O Felipe Neto Lá vem a pergunta triste O seu casamento não anda muito bem Ao mesmo tempo A sua esposa disse que não tem nada disso Que ela te ama e não vive sem você E mesmo com as agendas É o fofocalizando É a Cate, a Cate é você, cara Não basta Já basta, o estúdio tá falando que é o programa Da Maís, o fofocalizando Falando nisso o Whindersson tá com o cabelo igualzinho da Maís Mas tá na capa de todos os sites Então ele pode responder O seu casamento tá tudo bem? Tá tudo ótimo Com todo o respeito Se com essa mulher O casamento dele tá ruim Ela é uma deusa grega Ela teve aqui inclusive No passado Tá incrível, graças a Deus Engraçado, saiu depois Uma matéria assim Do mesmo jornal Mesmo que neguem Mesmo que neguem Eles estão por um fio sim É o casal que nega Vamos botar uma bomba no nosso carro O que que vai acontecer? Mas vou dizer uma coisa pra você Enjoa Não Não tem enjoa Não tem enjoa Pra ela também enjoa Mas pra nós enjoa mais É que essas notícias Eu não sei se são verdadeiras Mas quando eu vi uma Eu achei animal que você falou Você falou assim Eu casei Por que que você casou tão cedo com a tal mulher? Porque você falou Cara, eu casei apaixonado Porque depois eu não vou gostar É verdade isso? Não, a gente parte do sentido De ver as pessoas ao nosso redor Demora pra casar Porque você olha nas fotos Todo mundo muito feliz Sim O álbum de casamento Agora Não sei o que aconteceu O menino anda por ali A culpa que o seu menino caiu da escada É dali O outro não é porque você tá ali E aquela putara aí Mas a gente Enfim A gente tá fazendo tudo no tempo certinho Por exemplo Era uma questão Eu queria muito ter filho Por exemplo Eu queria muito ter filho Que não nasça com a sua face Amém Agora é sério É respeito Mas eu compartilho Caramba é dela Eu compartilho do mesmo sentimento Tá sério É que o convidado aqui é tratado bem E aí tipo Depois De conversar Eu realmente entendi Que a minha esposa Era muito nova Eu tenho um filho E ainda Sua carreira Começando a dar certo Aquela coisa de Só lançar coisa boa E porra Um carnaval Você tá tranquilo Até pra viajar No outro carnaval Você não tem tempo Que muito trabalho Tem que cantar em vários lugares Não tem como você interromper Então a gente chegou De senso comum Que tipo Cara O que a gente não faz A nossa vida Pra não ficar triste Um dia pensando Caralho Podia ter feito Interrompir Pra poder Sei lá Porque a gente tem nossos sonhos Cada um tem o seu Ela tem o dela E eu tenho o meu Eu tenho várias coisas Que eu tenho vontade de fazer Com a comédia Por exemplo Os Rony É uma que eu tenho muito orgulho Porque eu sempre quis fazer Uma Uma sitcom Uma sitcom nordestina Eu queria que todo mundo fosse nordestino Eu queria que o nordestino Interpretasse nordestino Legal Porque eu assisto lá Pra aprender Sotaque nordestino Com a Maria do Carmo Sim, na novela Sendo que lá tem atores Sensacionais Incríveis E hoje eu trabalho Com a dona Ilvaninho Que tem 86 anos Ela foi a primeira mulher Do padeiro Do Alto da Compadecida Foi a primeira A primeira leitura Do Alto da Compadecida De Ariano Sassuna Foi ela E ela tá trabalhando Comigo Porra Pra mim Que honra maior Do que essa Sabe E aí eu tenho vontade De dar Projeto Eu não queria Interromper isso Interromper isso Porque se eu tiver um filho Com certeza Vou querer Nossa Vou parar tudo A minha vida Pra poder ficar com um filho É, dá muito trabalho Mas é muito bom É muito bom Mas depois